Caso você esteja dentro da sala de cinema e na parede saia um grito abafado e o chão começa a tremer, tenha certeza que na sala, ao lado, está passando o novo filme do Godzilla e provavelmente foi você que comprou o ingresso pro filme errado. Vamos analisar o novo filme dessa baleia misturada com um gorila que fez 65 anos aí em 2019 e voltou pra corrigir as besteiras que fez em 2014, depois de uma bebedeira muito forte e acordou desorientado de que tinha um montão de monstros espalhados bagunçando o planeta. Eu também vou explicar rapidinho o que esse filme está fazendo aqui no canal dedicado a terror, né? Se esse filme não é um filme de terror, não é? Pra começar, a gente tem que combinar uma coisa. Se você quisesse ver a Vera Farmiga fazendo um papel de uma mãe dramática, com uma evolução, com um conflito interno, com certeza você tinha visto ela lá no Bates Motel ou na própria franquia Invocação do Mal, que ela ficou muito reconhecida também. A mesma coisa com a Millie e Bob Brown, se você quer ver ela sendo uma adolescente fazendo várias peripécias e passando por altas aventuras, você vai lá e assiste Stranger Things, né? As três temporadas, a terceira temporada tá quase aí. É só você olhar pro título e vai saber que é o filme do Godzilla com os monstros fazendo um grande MMA, porradaria de monstros gigantes mesmo, em cima daquela sua cidade favorita que você não teve, não vai ter a chance mais de visitar depois dessa destruição toda. numa escala tão grande que a própria bomba atômica é só um aperitivo aí entre essa galera, tá ali no menu do bar que eles frequentam. E é por isso que eu queria reforçar essa mensagem de você assistir esse filme no cinema, porque é a tela grande e o som alto que vai dar 70%, no mínimo, dessa força, né? Dos monstros, da barulheira e da grandiosidade que é essa ambiciosa computação gráfica. Não vai adiantar você botar esse filme no notebook, depois ligar no projetor, no seu quintal, e ligar a caixa de som alta pro seu vizinho vir te agredir às duas da manhã. Não vai ter o mesmo efeito, evita esse estresse e tenta ir no cinema sim. Mas eu também preciso falar da parte ruim pra você ir pro cinema melhor preparado, né? Porque maior do que esses monstros malignos, midiáticos do multiverso, é com certeza a estupidez humana. E é justamente essa estupidez que gera toda a dinâmica do filme. É por causa dela que a gente tem esse filme. E isso é muito frustrante, porque a maior parte do protagonismo humano nesse filme é, sim, a humanidade tentando desfazer as besteiras que nós mesmos fizemos, né? A gente tentando domar a natureza, lutar contra a natureza, e vendo que a gente é realmente meio insignificante perante a todas essas coisas. Só que ao invés da mensagem, preserve o meio ambiente, eles botaram os monstros gigantes, porque é mais interessante mesmo. E é por isso que várias resoluções desse plot humano são muito forçadas, né? O filme que meio que precisa que coisas aconteçam, são circunstâncias ali, coincidências, ver personagens agindo de forma estranha, ou um outro personagem que pega uma mochila com uma coisa super importante pro filme, mas ninguém tava olhando e só dão falta disso seis horas depois, quando tá tudo escuro. São alguns pequenos momentos onde o próprio filme, né? A tela do filme olha pro espectador e fala Você é meio burro, eu acho que você não vai se importar com isso muito, não. Esse espectador com certeza não vai se importar se, por exemplo, eu tentar consertar aqui um computador no meio da rua destruída, com inundação e chuva torrencial caindo na minha cabeça, e trovões, vulcão e os monstros ali brigando do meu lado. Com certeza eu vou pegar esse ferrinho de solda de cinco reais, que eu nem sei de onde veio, e enfiar numa tomada, que só pode ter saído do meu, e soldar aquele tablet computador cheio de touchscreen debaixo de uma chuva, porque vai dar certo e ele vai voltar a funcionar, e é assim que eu resolvo o meu problema pro filme continuar. Se eu soubesse que era fácil assim, eu não tinha pago 300 reais pra desbloquear o meu Playstation 2 quando eu tinha 14 anos. A nossa sorte é que o filme tem duas horas e dez, e ele escala de uma forma global, sempre de um ritmo bem frenético, você não sente o tempo passar, e a gente fica viajando pra um lado e pro outro que nem uma barata tonta tentando acompanhar esses monstros, e isso gera vários cenários incríveis pra porrada do monstro acontecer em todos os tipos, assim, do globo, você vai ver monstros lutando e utilizando o cenário pra isso. É por isso que eu não me importei tanto toda vez que algum ator surgia na tela pra poder explicar as coisas, né? Parece que eles estavam tentando consertar ou determinar várias coisas soltas que ficaram dos filmes anteriores. Então, eles realmente focavam em explicar as motivações, as regras, as raças, né? Como é que funciona cada coisa, a origem das coisas, né? Não tinha tempo pra você realmente atuar, criar um drama, criar uma conexão com o espectador, criar uma relação ali entre os personagens, super interessante. Com certeza, eles focaram em preparar o terreno ali para os próximos filmes, né? Para a franquia em si. Uma coisa muito positiva foi, com certeza, as várias referências aos filmes japoneses, né? Os nomes, né? O King Ghidorah, o Rodan, o Godzilla. Principalmente a própria bomba atômica, né? Que influenciou a criação do Godzilla e como ele é uma força da natureza que não pode ser domada. No final das contas, ficou parecendo que eles escreveram esse filme só com os monstros, sabe? Fizeram toda a trajetória ali dos monstros, das porradas. E aí, chamaram o estagiário, o estagiário veio e fez a parte dos humanos mesmo. O que, com certeza, ficou muito ruim, mas eu sabia que logo em seguida ia ter uma cena de monstro lutando ou uma coisa interessante sobre os monstros que ia me entreter e eu esqueci um pouco disso. As mortes humanas eram tão aleatórias e sem importâncias que claramente foi o ator não querendo renovar o contrato para o próximo filme. Então, toda essa parte humana foi realmente um desperdício extremamente superficial. Você não vai se importar com ninguém. Nem com Tywin Lannister, né? Esse ator aí que fez o Game of Thrones. Que ele só foi pago para fazer cara de mal. Tem três falas no filme inteiro e as três são para explicar alguma coisa da história ou dele mesmo. Porque o que importa mesmo são os monstros, né? Essas grandes batalhas épicas de computação gráfica com muito desafio, muito grandioso, muitas partículas, trovão, chuva, raios. É uma computação muito engenhosa e muito ambiciosa que é puro entretenimento. Você vai se divertir vendo esse filme. Só não cometa o mesmo erro que eu, que é quando o filme acabar, não pegue o seu celular imediatamente. Preste muita atenção nos créditos que estão passando, porque ele vai te dar mais informações sobre para onde a franquia está indo, o próximo filme está indo. Além disso, tem uma cena pós-crédito que também dá mais algumas dicas. E terror, Fernando? Por que esse filme está aqui? Se ele é ficção científica, ação, aventura, etc? É bem simples. Esse filme, ele possui sim alguns jump scares, algumas mortes ali, não é nada grandioso, mas ele evoca o horror existencial, o horror cósmico, que é muito presente na literatura. Monstros gigantes, no geral, geralmente eles tentam fazer o medo do ser humano sobre a sua insignificância, sobre o seu tamanho perante ao universo. É um tema muito trabalhado e popularizado pelo Lovecraft, quando ele traz esses monstros inomináveis, inconcebíveis, tamanhos ciclópicos, etc. Mas também no cinema, quando você tem monstros gigantes ali mostrando para a gente que a gente não tem o que fazer. A gente só pode correr e se organizar e ver para que lado a gente cai. Então o filme, ele traz essa coisa sobre o passado desses monstros, o futuro, a origem deles, lembrando sempre que o ser humano é só uma formiguinha ali no meio do nada. E algumas cenas me deram muita agonia. Quando você está no chão do ponto de vista do ser humano e você olha para cima e vê esses monstros lutando, poderia ter um drama um pouco mais humano ali para emitir esse horror, só que não tem, mas deu agonia sim em algumas cenas de verdade. E se você olhar os primeiros filmes do Godzilla japonês, ele foca completamente no horror das pessoas que vivenciaram e sobreviveram à bomba atômica e ver 100 mil, 200 mil pessoas mortas na sua frente. Então o Godzilla veio muito para representar isso, né? A destruição humana, né? A destruição da natureza, essa calamidade que atinge a gente e lembra que a gente é muito frágil, a gente é muito, sabe, simples e a gente precisa estar preparado para essas coisas. Só que geralmente a gente nunca está. Não precisa ser filme de terror exatamente para aparecer aqui no canal, é só ter alguns elementos, né, do gênero para a gente poder debater e ver como ele está sendo trabalhado em outras mídias e em outras formas. Então você pode ignorar todos esses atores famosos, o enredo humano. Cara, vai lá no cinema, assiste esses bichos gigantes caindo na porrada, gritando na sua cara, se diverte, sai desorientado do cinema e volta aí para dizer o que você achou desse filme. Minha nota para Godzilla 2, Rei dos Monstros, é 7 de 10. Bem, eu ia embora, mas o YouTube está valorizando esses vídeos com 10 minutos ou mais de duração. Eu vou ficar mais um pouquinho para responder alguns comentários da última crítica do filme The Perfection, da Netflix. E se você quiser ter seus comentários lidos aqui no vídeo, deixa aí suas perguntas que quem sabe na próxima crítica eu respondo eles também. O MCB Proeve falou assistir esse filme sem saber de nada fez toda a diferença na experiência em si. Realmente, assista The Perfection sem saber nada, nem a minha crítica e depois volta lá para saber o que eu achei e vamos debater sobre esse filme tão complexo e tão bizarro. A Jaqueline Costa falou assistir e gostei bastante. Algumas partes surpreendem bastante e foi meio que impossível não me lembrar de Cisne Negro. Realmente, Cisne Negro é balé e nesse filme é violoncelo. São atrezes incríveis fazendo aí personagens que tocam o instrumento e foi muito legal a vibe, né? O suspense, a psicose, as loucuras e tal. Ficou bem legal. O Felipe Oliveira Alves falou o seguinte Eu gostei bastante. Ele foi muito fora da curva pra mim. Dá uma estranhada que incomoda. Mas faz parte da obra. A cena do ônibus foi uma agonia que eu não sentia há algum tempo e ele é uma mistura de algo muito bizarro mas também bonito. Fiquei bem doido todavia. Foi muito bom. Faltam uns pontos aí, uma vírgula pra eu poder respirar aqui e ler esse negócio direito. E sim, a cena do ônibus que começa mais ou menos no começo, um pouco depois do começo do filme, ela é muito agonizante. Se você assistir esse filme e não gostar dessa cena, provavelmente você não vai gostar do resto do filme. É uma cena meio difícil de assistir, mas eu realmente fiquei muito impactado até com a coragem dos diretores fazerem essa cena nessa qualidade, nesse nível e nessa progressão, nessa montanha russa de problemas que acontece nessa cena do ônibus. A Thalita Haydreit falou o seguinte Levemente incomodada com o excesso de explicação. Concordo com a sua crítica e no início tem uns diálogos meio ruins. É um bom filme, mas eu tiraria um pouquinho dessa explicação. É um filme pra te fazer pensar, então não chame o espectador de burro. Viu, dona Netflix? Realmente, algumas partes da explicação, principalmente pra mim, da metade pro meio do filme, tem alguns diálogos expositivos que acabam, sabe, forçando muito coisas que a gente já se ligou, a gente já percebeu e isso tirou um pouco da força do filme. É isso, eu fiz rapidinho só pra testar isso aqui. Me fala ali nos comentários o que você achou dessa leitura, isso eu devo fazer mais vezes, se a gente deve comentar mais filmes dessa forma também, adicionar os comentários e as perguntas de vocês. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, blá, 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 blá. Eu sou o Fernando de Con, muito obrigado daqui e até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu!